Conhece quem é aquela senhora que está lá? Aquela senhora? Sim, quem é? Quem é esta senhora que está aqui? Olha para aí, olha para aí. É tu? Aquela sou eu. E este está aqui, o lado é quem? Estão lá? Sim. Quem é esta senhora que está aí? Conhece esse? Não? Não. Eu não conheço, mas é bom.